Um amor assim delicado Ajoelha e não reza Dessa coisa que mete medo Pela sua grandeza Não sou o único culpado Disso eu tenho a certeza Princesa surpresa Você me arrasou Serpente nem sente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou Senhora, serpente Princesa Um amor assim violento Quando torna-se mágoa É o avesso de um sentimento Oceano sem água Ondas, desejos de vingança Nessa desnatureza Batem forte sem esperança Contra tua dureza Princesa surpresa Você me arrasou Serpente nem sente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou Senhora, serpente, princesa Um amor assim delicado Nenhum homem daria Talvez tenha sido pecado Aposta na alegria Que me envenenou Senhora, e agora Você pensa que eu tenho tudo E vazio me deixa Mas Deus não quer que eu fique mudo Mas Deus não quer que eu fique mudo E eu te grito esta queixa Princesa surpresa Você me arrasou Serpente, serpente, nem sente Que me envenenou Senhora, e agora Me diga onde eu vou Amiga, me diga Graças a Deus Que me envenenou Senhora Nenhum machines A CIDADE NO BRASIL Foi bom te ver Saber que você é feliz Impossível te esquecer Lembrar você Parece um dom Foi o lindo amor Pena não sobreviver Quando a vida me iluminou A minha luz Era você A namoradeira no escuro da sala Sonhando e beijando o discípulo da sexta No fim de semana De noite na barra Tortura no vaga De noite na barra Agora cada um Foi o lindo amor Pena não sobreviver Quando a vida me iluminou A minha luz Era você A namoradeira no escuro da sala Sonhando e beijando o discípulo da sexta No fim de semana De noite na barra Tô procurando e beijando o discípulo da sexta No fim de semana De noite na barra De noite na barra Agora cada um Cada um Oh, 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 oh Ah, na moradeira, no escuro da sala Sonhando e beijando de segunda a sexta No fim de semana, de noite na barra Loucura do Varga, de noite na barra Agora cada um, cada um Uh, 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 ah, na moradeira Oh, oh, ah, uh, uh, no fim de semana, de noite na barra A namoradera A namoradera A namoradera A festa de parão de moto Azul celeste me ganhou no ato Uma carona pra lua Te arrastei, estradas desertos E os botecos abrindo E a gente vindo brindando cerveja Como se fosse champanheia Todos faróis me lembram seus olhos Durmo a viajar Entre lençóis teu corpo fica a dançar Veio do nosso jantar Luz de vela Aventurar toda cidade a te procurar Todos lugares vitam ciúmes na mesa de um bar Mas você sente e começa a brincar Diz ficar frio do meu bem É melhor relaxar Palmeira no mar Todos faróis me lembram seus olhos Durmo a viajar Entre lençóis teu corpo fica a dançar Veio do nosso jantar Luz de vela Aventurar toda cidade a te procurar Todos lugares vitam ciúmes na mesa de um bar Mais você sente e começa a brincar Diz ficar frio do meu bem É melhor relaxar Palmeira no mar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mudar o coração Transformando uma antiga dor Em nova emoção Pois tudo pode amar Até recomeçar Te vejo em seu olhar O fogo a mim dizer Que ainda existe amor Acreditar no amor Que a gente construiu A sorte foi que nos juntou E o mundo então Se abrir Na paixão Tudo é quem te iria Se ganha e perde O bem e o mal Que nos fizermos Vira recordação Mas tudo pode amar Mas tudo pode amar Pode até recomeçar Se eu vejo em seu olhar Eu vejo em seu olhar Um fogo a me dizer Que ainda existe amor Se eu vejo em seu olhar Um fogo a me dizer Que ainda existe amor Se eu vejo em seu olhar Um fogo a me dizer Que ainda existe amor Se eu vejo em seu olhar Que ainda existe amor Um fogo a me dizer Que ainda existe amor Tchau, tchau Tchau, tchau Invento mais, invento mais que a solidão me dá Invento lua nova, a clarear Invento amor e ser a dor de encontrar Eu queria ser feliz Invento mais, invento em mim O sonho é a dor Eu queria ser feliz Invento mais, invento em mim O sonho é a dor Para quem quer me seguir Eu quero mais Tenho o caminho do que sempre quis E um saber Pronto pra partir Invento gás E ser a vez De me lançar Eu quero mais 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 Amo tua voz E tua cor E teu jeito de fazer amor Revirando os olhos Revirando os olhos e o tapete Suspirando em falsete Coisas que nem sei contar Ser feliz Ser feliz Ser feliz é tudo o que se quer Ah, esse maldito fez chiclé De repente a gente rasga a roupa E uma pele muito louca Faz o corpo arrepiar Depois do terceiro ou quarto copo Tudo que vier eu toco Tudo que vier bem, bem Quando bebo perco o juízo Não me responsabilizo Nem por mim, nem por ninguém De... 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 Não quero ficar na tua vida Com uma paixão mal resolvida Dessas que a gente tem ciúme E se encharca de perfume Faz que tenta se matar Vou ficar até o fim do dia Decorando tua geografia E essa aventura E essa aventura em carne e osso Deixa marcas no pescoço Faz a gente levitar Tens... Tens um não sei que de paraíso E o corpo mais preciso Que o mais lindo dos mortais Tens... Uma beleza infinita E a boca mais bonita Que a minha já tocou Tens... 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 Fui... Tens... 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 Tens-un a vida Tens... São depende de vez em 5 Quando a vi, logo ali, tão perto Tão ao meu alcance, tão distante, tão real Tão bom perfume Sei lá Investi tudo naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Me perdi entre os seus cabelos Pela sua pele Nos seus lábios tão macios Tão bom perfume Sei lá Me perdi entre os seus cabelos Investi naquele olhar Tantas palavras num breve sussurrar Paixão assim não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme Um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar De revolucionar Paixão assim não acontece todo dia Paixão assim não acontece todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurar De se aventurar Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida Mas diz a verdade Com jeito pra não machucar Engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que seu amor Ainda sou eu Confessa que eu tinha razão E você estava errada Disfarça, não diz que esse outro Te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Eu nunca te perdi Eu nunca te perdi Confessa que eu tinha razão e você estava errada Disfarça, não diz que esse outro te faz mais feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Quero ter você aqui Quero ter você aqui Oh mãe, me explica, me ensina, me diz O que é feminina? Não é no cabelo, não tem bom no olhar É ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Prepare e bota na mesa com todo o paladar Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina Não é no cabelo, não tem bom no olhar É ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Costura o fio da vida só pra poder cortar depois Se larga no mundo pra nunca mais voltar Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina Não é no cabelo, não tem bom no olhar É ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Prepara e bota na mesa com todo o paladar Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina Não é no cabelo, não tem bom no olhar É ser menina por todo lugar Me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Sem menina, menina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Sem menina, menina no mesmo lugar Sem menina, menina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Sem menina, menina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Sem menina, menina no mesmo lugar 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 Bem menina, menina no mesmo lugar Amanheci sozinho Na cama rumo vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite, ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado Um segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo amor sem resposta Mas não deslita e escuta O que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Eu te amo e vou gritar Sonho acordado Um segundo que você vai ligar Sonho acordado Um segundo que você vai ligar Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e meu amor Sou menino e meu amor É que me faz crescer Sou menino e meu amor É que me faz crescer Sou menino e meu amor É que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar Ter você é meu desejo de viver Eu te amo e vou gritar Sou menino e meu amor É que me faz crescer Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar E meu amor é meu amor é que me faz crescer E deixa manso teu olhar no meu Só lembra o tempo em que fui todo teu E faz desse silêncio o meu perdão E sorria mais E deixa que a paz de eu te amar se descanse em você Vem e abre em flor o dia que vem E como dois meninos vamos além E abandone a mão na minha mão Vamos indo mais Sem olhar pra trás E colhe a flor no corpo da manhã Talvez amanhã Entenda depois que sofreu por nós dois Mas a paz só vem depois Não faz mal sofrer Não faz mal morrer de amor E aí E aí E aí E colhe a flor no corpo da manhã Talvez amanhã Talvez amanhã Vim quem morreu de amor Morreu de amor E aí 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 Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Ele dá Ele dá O meu amor Meu coração De isso que você percebeu De encontrar De isso que você percebeu De conquistar De conquistar Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Menina Eu amo você Menina Menina Eu amo você Eu amo você Menina Juro, juro Juro Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Eu amo você Eu amo você Eu amo você Menina Menina Eu amo você Menina Menina Eu amo você Menina Eu amo você Menina Menina Eu amo você Menina Menina Eu amo você Menina 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 Mas evitei Meninica Você Menina 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 Então eu vi o longo tempo que perdi E agora eu não sei mais porquê Não consigo lhe esquecer Eu quero lhe pedir para deixar Pelo menos lhe encontrar Para dizer que errei Mas se você me aceita vou prometer Recomeçar um grande amor Que por tão pouco acabou Que por tão pouco acabou Eu pensei em me falar Quase fui lhe procurar Mas evitei e aqui fiquei Sofrendo tanto a esperar Que um dia você por mim Talvez voltasse pra mim Mas me enganei Então eu vi O longo tempo que perdi E agora eu não sei mais porquê Não consigo lhe esquecer Eu quero lhe pedir para deixar Pelo menos lhe encontrar Para dizer que errei Mas se você me aceita vou prometer Recomeçar um grande amor E por tão pouco acabou E por tão pouco acabou E por tão pouco acabou E por tanto tempo Mas não sei mais porquê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando é demais ao fim dar leva a paz Me entreguei sem pensar Que a saudade existe e se vem é tão triste ver Meus olhos choram a falta dos teus Estes teus olhos que foram tão meus Por Deus entenda que assim eu morro pensando no nosso amor Tchau, tchau, tchau. Vem, meus olhos choram a falta dos teus olhos Estes teus olhos que foram tão meus Por Deus, por Deus, eu morro pensando no nosso amor Primeiro você me azucrina Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo, reflito e estendo a mão E assim nossa vida é um rio secando As pedras cortando e eu vou perguntando até quando São tantas coisas que eu morro São tantas coisas miúdas Só sinto no ar Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio E que já não dá mais pra engolir Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem É o amor agitando o meu coração Há um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não Veja bem Veja bem Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem É o amor agitando o meu coração Há um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando que não É o amor agitando o meu coração É o amor agitando o meu coração Outra vez eu não ouvi tuas palavras Você sempre tem razão Como posso me arriscar sem dar ouvidos Se é o instinto me querendo sempre bem Eu vejo nas horas o que não se vê Me perco lá fora pensando em você Onde eu aprendo e mudo de mundo Sei que posso te provar que não há nada Nessas horas de ilusão Me perdoa, me aceita no seu mundo Me devolve tudo que já era bom Eu vejo nas horas o que não se vê Me perco lá fora pensando em você Onde eu aprendo e mudo de mundo Na verdade o que importa O que trago na canção É o amor que hoje entrego em suas mãos Seu sorriso uma palavra Sua voz no coração O amor que hoje entrego em suas mãos Eu vejo nas horas o que não se vê Me perco lá fora pensando em você Onde eu aprendo e mudo de mundo Eu vejo nas horas o que não se vê Me perco lá fora pensando em você Onde eu aprendo e mudo de mundo Se me perco lá fora pensando em você Onde eu aprendo e mudo de mundo 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 Amém. Pra que falar, se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar, se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e beijar Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Eu tenho a certeza Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão É imensidão Quando a chuva passar Quando a chuva passar É imensidão É imensidão É imensidão É imensidão Porque eu sei que é amor Eu não peço nada em troca Porque eu sei que é amor Eu não peço nenhuma prova Mesmo que você não esteja aqui O amor está aqui agora Mesmo que você tenha que partir O amor não há de ir embora Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente Somente O que eu puder dar Porque eu sei que é amor Porque eu sei que é amor Sei que cada palavra importa Porque eu sei que é amor Porque eu sei que é amor Sei que só há uma resposta Mesmo sem porquê Eu te trago aqui O amor está aqui Comigo Comigo Mesmo sem porquê Comigo Eu te levo assim O amor está em mim Mais vivo Eu sei que é pra sempre Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente Somente o que eu puder dar Porque eu sei que é amor 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 Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Epiléticos Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúndio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é vossa nova Sexo é carnaval Amor é para sempre Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem Amor sem sexo é amizade Sexo é amor Sexo é amor Amor é vontade Amor é um Sexo é dois Sexo antes Amor é amor Amor depois Amor depois Sexo vem dos outros E vai embora Amor vem de nós Amor vem de nós E demora Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúndio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é vossa nova Sexo é carnaval Amor é isso Sexo é aquilo E coisa e tal E tal e coisa Ai o amor O sexo O amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre, sofrido e carente Ah, como eu amei Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz Eu era feliz Eu era feliz, era vida Dias que eu amei Me lembro, eu choro Me lembro, eu choro Com medo eu reflito que não fui perfeito Ah, como eu amei Ah, como eu amei Ah, como eu amei Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Eu era a família, a vida me espera acabou Me espera acabou, meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei